E fale pessoal, tu legal que é o DS Rodrigo e daí pessoal, voltamos aqui no The Forest É isso mesmo E hoje vamos tá fazendo o que? Isso aí, fazendo o que? Matando passarinho? Não, isso não, isso eu sou contra as caças Hoje, vamos a casa aqui primeiro Ó, tá trancado, tenta abrir a porta Tenta abrir a porta, vai É a tranca, né? Eu já vi isso aí Tem a tranca aqui, que show, cara É a tranca que tem uma animação legal Eu abro a porta aí, ó Vocês podem tá vendo aqui, no meu canto tem um martelinho Com um xizinho, a casa tá um pouco Quebrada, né? Tá um pouco danificada E eu vou tá tentando consertar ela, e para isso O que precisamos fazer? O que precisamos fazer? Pô, como você não sabe, 20 anos de curso Você não sabe o que precisamos fazer? É um martelinho de deparo, viu? É um martelinho de deparo Show, que vai precisar, sabe essa seiva? Que tu coloca de árvore Você vai precisar de 10 dela Eu tenho bem certinho 10 Porque eu coloquei no meu machado aqui De dano pro meu machado, ó Dentro e a seiva, ó Só um pouquinho, só de leve Dois gravetos Uma pedra E dois panos Combinação perfeita E aí, o que que eu tenho? Show, ó Só segurar o botão Certinho do mouse aí, ó Conserto tudo, show, ó Consertou a casa A parede consertada Essa parede tá inteira ainda O telhado, como é que tá? A escada tá como? 100%? Tá Perfeito E aqui diante eu vi que o cara quebrou também, né? Uns vagabundos desses quebraram aqui Pronto, perfeito 100% Então, né? Nossa armadilha aqui também, ó Aí, a nossa armadilha, é verdade Isso quem quebrou foi o Rodrigo, no caso, né? Aqui tem um lagarto aqui, ó Hum, quase acertei ele, velho Na verdade, eu tive que fazer outra armadilha, né? Certo, é de encher aqui por aqui a armadilha Colocar umas 3, 4, saca? Só que hoje não é o dia das armadilhas, Digo Beleza? Você pode começar Já coloca elas aí pra ti não... Pra colocar Eu vou fazer a decoração da casa, por enquanto Que que você acha? É, eu vou colocar armadilha Nossa, que vento, cara Às vezes vem um vendaval daqueles, moleque Pra casa vamos colocar o quê? Eu andei vendo aqui que tem lareira E claro que a nossa casa aqui não pode faltar Lareira Deixa eu ver uma coisa Tá do lado errado, beleza Pronto, é só fazer a... A guia Vem cá Aperta a letra C nesse negócio Que eu não tô conseguindo tirar Meu, C não tá respondendo Ah, beleza Não Foi de novo, E Tira esse negócio pra mim Eu não sei o que tá acontecendo Que tá bugando, velho Agora vai dar certo Deu certo? Show, cara Vai precisar duas madeiras grandes E mais uns negocinho Eu vou buscar madeira grande Você pega as... Não, eu vou fazer o resto da decoração da casa Coloquei uma mesinha aqui E mais o quê? Mais o quê? Um sofazão, cara Pra quando vier visita Aqui é pra nós mesmo descansar Tá ligado? Pronto Tudo feitinho aqui, ó O problema do sofá É que vai precisar de pele de cervo, cara E pra isso nós vai ter que ir a... A caça, né, digo Acho que nós já podia ir buscar isso aí Também sabe o que eu quero fazer? Vou colocar aqui no cantinho, cara Eu não sei porquê Mas eu vou colocar essa cadeira de osso, cara O que você acha? O que você acha da cadeira de osso? Você tem como é que tirar essa mesa pra mim? Não, agora eu consigo tirar, beleza Desbugou Tá Que eu acho que eu fiz a meserada agora Não, mas essa mesa aqui Eu acho que é muito grande, né? Nada Não, eu vou fazer a mesinha ali Ah, não tá? Vou fazer a mesinha pequena, é melhor Só dar uma giradinha nela aqui E... Show 100% feito Vou colocar umas estantes pra guardar em médio também Hoje eu tô aqui na decoração, cara Tá ligado? Você quer colocar um negócio pra iluminar a casa? Pode ser O que você acha disso aqui, de caveira? Pode ser Só o problema é que vai precisar muito osso e muita caveira Tem que matar mais os bichinhos Eu espero que isso aqui ilumine, né? Só pegar pedras Só pegar pereda Pode Pegar pereda Achei a cama, cara Sabe que nós temos que fazer a nossa própria cama? Cadê uma tem que fazer a sua? Não sei, mas eu achei que cama pequena Vamos fazer uma aqui no cantinho, né? Só pra ver como é que é Não entendi dessa cama, cara Tem uma cadeira loucona aqui Uma cadeira patrão Nó de osso Nossa, vai muita pedra, cara Ah, eu coloquei iluminário erado, velho Tem uma que é só um osso E agora eu vou colocar as estantes pra guardar medicamento, né? Tem cara aqui Tem cara aqui Já pedimos osso Os cara já chegou, né? Eu vou colocar duas de cada aqui Pode ser Só que vai ver como é que eu construí tudo isso O cara morreu E agora? Agora vamos pegar dele e levar pra fogueira Porque eu vou precisar de muito osso Cadê você? Tem mais um cara aqui andando Passar o sarafo nele Vem desgamado Cadê você? Você não fugiu, né? Ainda bem que você não fugiu Vem aqui, vem aqui, vem Deixa eu recuperar a estamina Oh, bicho Não foge Bora Bora O osso agora Por enquanto vamos ter Vai precisar de 4 crânio também Crânio eu tenho um monte Crânio nós pega nesse negócio aqui nesse Stotten, tá ligado? Stotten drop um 8 pra nós Negócio aqui, acabou-se Então digo Como vai funcionar pra fazer a lareira Pra ver como funciona Pra ver Já que não tem como acendê-la Vamos fazer uma fogueira grande Vamos fazer essa aqui ou a outra? Acho que a outra, né? Vamos fazer a outra Vamos fazer a pequena Que fica mais padrão Bem certinho dentro dela Né? Aqui, ó Essa fica assim, ó Padrãozera Vai precisar madeira e graveto E muita madeira De novo Já pega o carro aqui E vamos catar madeira Pra que que não precisa tanta madeira desse jeito? Pra fazer as As estantes Pra guardar medicamento E bebida, sabe? Porque medicamento é bom ter em casa, sabe? Só a pior parte Eu acho que vai ser o Seu couro, digo Foda, eu já podia ir atrás disso aí Do couro de você? Vamos fazer o que nós puder Hoje nesse episódio E no próximo Nós partimos O próximo Nós só parte Mete o pé É, encheu aqui E eu vou levar lá pra cima, beleza? Só o ruim É que tem que Entrar dentro de casa E sair Toda vez Meu carinha Já tá cansado Tem bastante Essas árvores aqui Você corta pra cima Assim, ó Nesse ângulo Chega de tanta árvore Já dá Não dá Não, vai ser 26 ainda Meu Deus do livro Vai, arma Ó, encheu aqui Leva na mão Essa Nas costas É que eu fiz É que eu fiz as estante Pra guardar medicamento Tá ligado? Como eu tô cheio de medicamento Seria bom Deixar guardado Eu tenho que fazer Duas camas, né? Eu acho Ou não Não, chega Não, uma cama pra mim Uma cama pra você Porque vai Codo de Servo E se eu não Construir pra você Depois eu tenho Que ir atrás De novo Uma estante Uma estante Tá feita Falta uma caveira E alguns Ossos Sete ossos Caveira tem um monte Coloca uma ali Falta os ossos Os ossos Tem osso aqui Você pegou os ossos Daqui do carro Daquele ali sim Vou pegar o outro carrinho Vamos É os dois que faltam É isso aí Com os dois carinhos Nem precisa ser cheio Nós acaba Ó, eu tô empurrando Lagarto Com meu carinho Mata ele Mata ele Não precisa do couro dele Lá pra coisa lá O problema é matar ele Assim Tem que ser na lança Pega com a lança A lança Dá que ele coureu, velho Acho que daí Não precisa couro dele Precisa Não precisa couro de Cueio, velho Tem mais madeira aqui não? Tem que entrar De refrigerante também Tem madeira aqui Por isso eu tô fazendo Os negócios na casa, viu? Eu acho que chega, Digo Chega Pode roubar na essa Já comecei Não, chega Para, para Não vai caber tudo Nesses dois carinhos Meu, tá vazio ainda Sim, o teu Mas e aqui A quantia de árvore Que tinha aqui embaixo A quantia de tronco Tem aqui Vai ter que fazer duas viagens Vai ter que vir buscar Tudo elas Tá encher o meu carrinho pra mim? Aqui não tem quem Tem carinho, cara É tudo Meu carrinho isso aqui É tudo uma equipe Tudo uma equipe Eu não Não, não Não, você é turista Tá, vamos catar as madeiras Aqui, não vai precisar Pé de lagarto Vai precisar Pé de Rodrigo Tá, vamos levar os carinhos Então, bora Partiu Foi catado tudo, né? Se não foi Vai ficar Eu vou fazer aqui A fogueira Ó, acender A nossa lareira Show de bola Nossa lareira Aqui falta osso E aqui falta o que? Graveto e pele De coelho Hum, a cama É que vai pele De coelho Pele de cervo É pras outras coisas Então, eu tenho que catar cervo Quantas horas você tá levando? Acabou 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 tudo? Vocês só vão tirar os carinhos do meio do caminho Esperar pra dormir, tá? Dá Enquanto 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 nós vai dormir Esse vídeo Vai ficando por aqui, né? Só uma coisa Sabe que não dá pra colocar graveto Aqui nessa Nesse negócio? Sei Não, não dá pra colocar graveto Parece que quebrou Nossa fogueira Não tá pegando fogo Pra mim Tá pegando fogo show Mas então é isso, né? Deixe seu like Se inscreve aí, né, mano? É isso aí É nóis Falou Fui Falou